Life Mundial FM Independente do tamanho do seu problema, nada impede que você se relacione com ele, com bom humor, com positividade. Esse é o primeiro passo já pra você começar a solucionar as suas coisas. Não adianta ficar reclamando, ficar carregando o saco de osso nas costas, porque não muda nada. Então vamos transformar a energia, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos começar com alegria total, certo? Com certeza, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais da nossa cultura, conhecer o que é o povo cigano, siga a gente lá no Facebook, é 011-3666-9727, Coração Cigano, ou no Instagram, Coração Cigano 1. Você tem acesso a toda a nossa cultura, um pouco do nosso povo, simpatias, garrafadas, ou seja, fica mais próximo dessa rica e mágica cultura, tá bom? Esperamos todos vocês lá. E vamos de atendente, vamos ver quem tá na linha? Bora, bora. Alô? Alô? Boa tarde. Ninguém querendo falar conosco. O pessoal não tá presenciando hoje o Coração Cigano, Deus o livre. Mas todo mundo, ó, quiser, inclusive, fazer uma consulta. Alô, quem tá na linha? Bom dia. Bom dia ou boa tarde? É boa tarde já, hein? É boa tarde já. Meu Deus. Quem tá falando? Meus amigos cigano, é de Campinas, é o Marcos Antônio. Grande Marcos Antônio. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer falar contigo. Beleza. Eu queria saber se tá chegando alguém pra mim que já faz cinco anos que eu tô sozinho aqui, que eu tô precisando de uma companheira. Boa, boa. Marcos, número 14, meu irmão. Primeiro, uma coisa que é importante a gente entender, relacionamento a gente não procura, né? A gente procura saúde, qualidade de vida, sai atrás do dinheiro. Quando a gente tá bem, tá com autoestima legal, tá esvaziado das relações anteriores, o relacionamento acontece e a gente consegue aproveitar ele com prosperidade. A pessoa, quando ela fica demandando muita energia, conciliando a felicidade dela com a presença de outro alguém, geralmente, quando isso acontece, a gente não tem um relacionamento gostoso, bacana. Sempre vem insegurança, vem ciúme, vem possessividade, vem uma série de projeções que não são legais pro relacionamento. Então, o mais importante é que você esteja bem consigo mesmo, tá bom? Que você esteja com bom humor, fazendo suas coisas, que a autoestima é legal, porque aí, a partir disso, o relacionamento chega pra agregar valor, tá? O número 14, ele traz o seu caminho, se abrindo com sorte geral, a energia fluindo não só na parte afetiva, como na parte profissional também. Porém, é importante que você identifique alguém com desonestidade. Quando eu digo desonestidade, alguém no seu vínculo pessoal, pode ser familiar, pode ser um amigo, que tá com a energia diferente. Sabe aquele vampiro de energia que chega sempre pra colocar a gente pra baixo, pra convencer a gente que nós não somos merecedores das nossas graças? É importante que você identifique quem são essas falsas pessoas, corte o laço. Quando eu digo cortar o laço, é se afastar. Se afastar sem brigar, se afastar sem confusão, não é isso não, porque nunca é bom ninguém odiando a gente. Mas se afastar devagarzinho, vai mudando de hábito, vai ficando longe, porque a partir desse reconhecimento, entendimento e aceitação dessa situação, seu caminho se abre com sorte geral, meu irmão. Sem esquecer aquilo que eu te falei, tá? Não fique caçando relacionamento igual emprego, porque não é legal. Se conhecer alguém que deu aquele baratinho, aquela cambalhotinha na barriga, curta, curta o tesão, curta a paixão, mas sem projetar nada. Deixa que essas coisas venham acontecendo naturalmente, sem você procurar. O mais importante é você estar preparado pro relacionamento, e não ir em busca dele. E aí as coisas vão acontecendo, né? É isso que ele falou, é bem... E a gente vibra muito hoje em dia, porque as pessoas têm que aproveitar a fase que elas estão vivendo. Se você tá casado, cuide do seu parceiro, cuide da sua mulher, tenha paciência, tenha amor, viva aquele momento da melhor forma possível. Do mesmo modo que se você está solteiro, aproveite a sua liberdade, aproveite pra você ver com si mesmo, né? A sua própria felicidade, os momentos bons da sua vida, que com certeza as coisas acontecem. Agora, se a pessoa fica só, tá casado, aí que não quer, tá solteiro. Tá solteiro, tá casado. Aí não há lugar no mundo pra ser feliz. Essa insatisfação é uma coisa presente, não só na parte de relacionamento, mas o ser humano sempre quer algo a mais do que ele já tem, o que é um grande equívoco, né? A gente tem que se bastar com a nossa... Mesmo que a gente não tenha tudo o que gostaríamos, é importante a gente sempre agradecer, a gente sempre se relacionar com os melhores momentos, porque o que são as coisas mais legais da vida? Na realidade não são coisas. Não valem dinheiro, né? É um sorriso, é uma cerveja que você bebe com um amigo, enfim, é um abraço pendado. Então, essa insatisfação, ela é importante, mas importante no quesito que você saia da sua zona de conforto, que você sempre queira melhorar, tanto como ser humano, como pai, como marido, enfim, que você melhore como pessoa, mas não descontente por você não ter tudo o que gostaria, tá? Uma outra coisa que é super importante, que a gente faz questão de grifar aqui sempre. Não adianta ir atrás, seja do cigano, seja na igreja evangélica, seja na Umbanda, seja, enfim, na qual seja a sua fé, não adianta ir atrás da fé somente no momento de precisão. Precisamos orar pra agradecer, pessoal, parar com essa pedilança, de só no momento de falta de saúde que vai rezar pra Deus, e só quando tá apertado de dinheiro que vai pedir uma graça, não é isso. Precisamos fazer nossa lição de casa, precisamos todo dia abrir uma porta, como o Carlos sempre fala aqui, fortalecer alguém, mesmo que aquela pessoa não vá te dar nada em troca, é importante que a gente emane esse tipo de energia positiva pro universo, que automaticamente o universo cospe de volta isso pra gente, e é assim que o mundo funciona, né Carlos?